Eu tava comendo aqui os aldagas de Soteliuas, ela deu uma pegada nele aqui, ela arrancou o rabo aí, tô botando aqui pro cachorrinho, dar uma prendidazinha, pelo menos latindo, ela só não pegou porque o tio era grande. Taurou só o rabo. Pai, você machucou, pai. Pai, você machucou. Ai, meu Deus. Valeu, pessoal. Aqui não vai demorar aí comer os aldagas de galinha. Até o galo aqui, olha. Aqui é mentira minha. Até o rabo tá aqui. E aí, tem outra. E aí, tem um latim. E aí, o que é, né. o queixo ainda, pessoal, da pegada que ela deu, deixa eu mostrar, falou, pessoal, valeu, braço aí diz, né, do seu caçador, 5.100, é nóis.